E o Rei Pelé mandou outra mensagem positiva para os jogadores do Santos. Essas de ondas você acompanha aqui, porque aqui nesse canal se fala de Santos. Meus queridos amigos santistas de todo o Brasil, essa oportunidade que eu tenho de falar com vocês parece fácil, mas não é, não é. Vocês como são santistas, como eu sou santista, estou aqui tremendo, esperando que o Santos represente bem o nosso nome, o nosso time. E já imagina, imagina você que adora futebol, que gosta de futebol, estivesse no meu lugar. Eu queria estar lá dentro ajudando o Santos, mas tudo tem seu tempo, não é. Mas vamos torcer, vamos estar juntos e torcer para que o Santos traga mais esse campeonato para nós, mais essa vitória para nós, tá? Vamos lá, vamos juntos. Fala, galera Santástica, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde de sexta-feira. Boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Valerley Corrêa, sou jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube, e estou aqui para falar de Santos. Que mensagem, hein? Depois de uma mensagem dessa do rei do futebol, meu amigo, jogador, vai jogar um pouquinho mais. Você já pensou se ele pudesse estar lá, pelo menos na beira do gramado, ali para ajudar? Ou pudesse visitar os caras do vestiário antes ali e tal, para dar aquela moral? Bom, não é possível, tudo tem seu tempo, como o próprio rei disse, né? Mas é muito bom falar de Santos Futebol Clube. E esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball, o maior portal de futebol do mundo. Você já baixou o aplicativo do OneFootball no seu celular? Não, meu amigo, então baixa aqui. O link está na descrição desse vídeo. Você clica aqui, tá bom? Baixa esse aplicativo. E aí, ah, vou trabalhar, não vou poder acompanhar o jogo amanhã. Você ativa ali, você vai assistir, ver passo e passo, cada lance do jogo, você vai acompanhar quando sai gols, todos os lances do jogo, escalações, entrevistas antes do jogo, entrevistas durante e depois do jogo, tá? Esquema tático, como que as equipes vão entrar, quem que está no banco de reserva. Ou seja, tudo sobre o Santos na final da Libertadores, você vai encontrar no OneFootball. Então, meu amigo, não perca tempo, baixe já, clica aqui no link que está na descrição desse vídeo, baixe já o OneFootball no seu celular e vamos saber tudo do Santos Futebol Clube. Tá certo, gente? Vamos lá? Vamos falar de Santos, porque, olha, depois dessa mensagem do Rei Pelé aí, ele que já tinha mandado uma mensagem pro pessoal antes do jogo contra o Boca Juniors, né? Ele que ganhou do Boca Juniors, o Libertadores, depois ganhou o Mundial. Então, isso inspira demais os jogadores. Já tivemos aí mensagem do Neymar, já tivemos o Baianinho, que falou também, garantindo, torcendo pro Santos Futebol Clube. E olha que ele jogou nos dois times, hein? Jogou no Palmeiras e jogou no Santos. Mas ele tá torcendo pro Santos Futebol Clube. Isso é muito legal. Você sabe que ex-ídolos, ex-jogadores... Ex-ídolos não, ídolos e ex-jogadores estão torcendo pro Santos Futebol Clube. Tivemos aí, por exemplo, tantas e tantas personalidades e os outros torcedores, né? Que vão torcer pro Santos Futebol Clube. Então, isso é muito importante, é muito legal. Isso anima e faz com que o torcedor, o time, se anime um pouquinho mais e vá com tudo. Vá com tudo. Vá com tudo. Entra mordendo e entra mordendo. E vai ser um jogo que tem que ter muita cautela, muita tranquilidade. E saber ocupar os espaços do campo ali. Os atalhos, né? Pegar os atalhos ali do gramado, que isso é muito importante. Tivemos entrevista com o Camando Caia, falando também que vai torcer muito pro Santos Futebol Clube. E é isso, né? E ambos, nessa dúvida, que o Cuca deixou a dúvida aí, né? Será que ele entra com o Sandro? Será que ele entra com o Alisson ou o Lucas Braga? Como será que ele vai montar o time do Santos? O Alisson que tá voltando de Covid, tá liberado, pode jogar. E no gol? E no gol? Quem será que ele vai utilizar no gol ali, né? Será que é o João Paulo? Será que é o John? Eu fiz uma enquete agora há pouco no meu canal aqui, né? Enquanto eu vou abrindo aqui pra mostrar pra vocês. Eu fiz uma enquete pra perguntar quem que deveria ser o goleiro do Santos nessa final de Libertadores, né? E vamos ver o que o torcedor... O que será que o torcedor... O que será que o torcedor tá... Quem que ele quer, né? Nessa... No gol do Santos nessa final de Libertadores. Ó, 500 votos até agora. Faz meia hora que eu coloquei a enquete no ar aqui. E o João Paulo, rapaz, com 59%. Eu vou até compartilhar com vocês aqui essa enquete. Olha que número surpreendente, hein? Pessoal mais confiante no João Paulo. João Paulo tem a preferência do torcedor do Santos Futebol Clube. Olha só, vou compartilhar com vocês aqui, ó. Aqui, no canal aqui se fala de Santos, tá? Olha aí. Só um minutinho. Aqui a enquete, ó. Que eu coloquei agora no ar. Faz bem horinha que tá no ar essa enquete, né? Deixa eu passar aqui pra vocês os números, ó. Olha isso aqui. John, 37%. João Paulo, 59%. E o Vladimir, 4%. É o que eles estão pensando aí de goleiro. Então, o João Paulo tem a preferência do torcedor aqui, no meu ponto de vista. Talvez porque ele esteja com mais ritmo de jogo, eu até acredito. Mas isso vai ser um trabalho pro Arzu e pro Cuca, viu? Decidir qual será o goleiro que será o titular nesse jogo aqui. Vamos ver, tem algumas mensagens aqui também. Vamos ver o que os caras estão falando aqui, ó. Tem palmeirense aqui votando no Vladimir. Tem que ser João Paulo, porque ele tá com ritmo. Tá dizendo aqui o Santos o maior do mundo. João Paulo passa muita segurança. Alto domínio e controle emocional. O João é até melhor que o João Paulo, mas está se recuperando fisicamente do pós-Covid. Logo, não tem condições. Tá dizendo aqui o Sebastião Miguel. Quem mais? DWP. Qualquer um dos dois, se entrar, vão fechar o gol. Otávio. João Paulo tem que jogar a final. O Otávio tá dizendo aqui. O cara me põe Vladimir na pesquisa. Ué, ele faz parte do time, garoto. Simplesmente ele faz parte do time. Simplesmente. Votei no Vladimir só de zoeira, tá dizendo o André. João Paulo Paredão. Rodrigo TM, tá dizendo aqui. É verdade. No momento, um monstro no gol. É, rapaz. Vamos ver aqui o torcedor, né? Fazendo as suas escolhas aqui, né? Pra escolher o... E decidir a opinião, na verdade. Aqui é só pra gente ter um termômetro, né? Então, vamos lá. E aí eu tinha feito uma outra enquete aqui. Perguntando o seguinte. Qual que era o seu nível de confiança? Hora de pensar na Libertadores. Como está o nível de confiança no Santos? 12% desconfiado. 7% pouco confiante. 48% acredita que o Santos vai ser campeão. Né? 18% muito confiante no título. E 15% completamente confiante no título. O título é do Santos Futebol Clube. Então, o torcedor, no geral, né? No geral, o torcedor tá muito confiante no Santos Futebol Clube. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante você ter um torcedor confiante. E tá circulando um vídeo nos grupos de WhatsApp. Eu vou pedir licença pra colocar esse vídeo aqui também pra vocês. Porque é um vídeo muito motivador. Que conta aí a trajetória do Santos nessa Libertadores da América. É que é pra deixar você naquela... Pra diminuir um pouco a tua ansiedade. Pra deixar você mais confiante ainda. Tá bom? Então, eu volto de noite. Hoje tem live novamente. Tem live às 19 horas. Tem mais vídeo à tarde também. E vamos falando de Santos. Vamos falando de Santos. Amanhã é uma super cobertura dessa final da Libertadores. Fica com esse vídeo aqui do Santos Futebol Clube na final da Libertadores. Estamos aqui porque merecemos. Pra cima dele, Santão. Tchau, tchau. Fala, rapaziada. Não importa onde a gente tá. O que importa é o que a gente é. A gente só tá onde a gente tá porque a gente não ligou quando quiseram colocar a gente embaixo da tabela. Agora sim, 19 e 15. Vamos lá. Zerou o cronômetro. Disparou. Autorizou. Notícia ruim e preocupante para o Santos Futebol Clube. E o Santos, agora o Peixe não pode contratar nas próximas três janelas. Vai chocada do Panamano. Vai dividir o nosso hotel do Levanto. Gol! O gênio da inteligência. Fazer um pedido aqui pro nosso presidente. Ele compra com o que é certo, né? É pra amanhã, que é segunda-feira, ele vai aparecer, né? Não podemos esquecer. Não podemos esquecer da nossa... O futuro do presidente do Santos vai ser decidido pelos sócios. Caralho! Vamos! E caralho, é que o Santos tá vazando pra jogar. Mano, não pode, rapaziada. Foi muito difícil chegar aqui. Tomei ciência pela manhã. Foi manante da reunião de Lamp, a qual afastou o presidente José Carlos Pérez. Os torcedores do Santos ajudaram demais nessa vaquinha e já colocaram esse valor de 820 mil reais. A meta foi ampliada para um milhão de reais, algo que deve ser batido. O outro lado também tá preocupado. Nós temos jogadores selecionados. Jogadores preferidos pra seleção brasileira. Jogador que vai pra Europa. Esse é o Santos. Não começou tudo hoje, não. É pique campeão mundial. Jogador que vai ser batido. Pra mim, no momento, o melhor futebol do Brasil é o do Grêmio. Se for preciso ganhar a minha pedida, dá um grito no ouvido dos caras. Os caras que te mexem com a gente. Como é que eu vou contrair com vocês? Menos que isso. Não dá, rapaziada. Não dá. Hoje é nossa vida. Porque quando precisa correr, a gente morre. Quando precisa brigar, a gente briga. E a gente não importa pra ninguém. É que não dá, não dá. É um 4% pra gente passar. 4% é muito, rapaziada. E hoje a gente não dá oportunidade. Na nossa mão. Que buscar é tirar. Ele vai ter que suar sangue. Vamos pro caralho. A gente é família. Vamos pro caralho. A CIDADE NO BRASIL